Aqui é o que compete, cê tá com o leite e se fode Porque tiro na cabeça, me chame de Bob Lissueg Só que você não me entende, mano, tá ligado? Essa que é alegria, de tanto querer me matar Sou Bob Marley, eu só quero paz e poesia Sabe, mano, esse pé é louco É tipo Bob Marley, que tá no fim, mata só porque eu digo Fazer um jogo não é Bob Marley, sabe, mano? Agora rima que se fudeu Até porque esse aqui virou um canto, né? Bob Marley, se ganhou porque é Marley que eu Que não pega, mano, tá fazendo peço pesado Cê é corrompido, não vai fazer pistada E mano, não tem conteúdo que isso na batalha não é amigo Só que você não me entende, cara Essa onda aqui tá pronta Quer falar que é Marley que você Esse Miss Bob é o limpo com a esponja Sabe, mano, essa levada você nunca pega MT chega te mandando, meu mano Você tá ligado que ele não dá tudo Mas é diferente, mano, pode crer que na base, mano Agora eu vou evoluir E a palavra de Bob foi Eu te dou um casco, deu o que? Um casco do Siri Eu vou te matar Até porque mano, na base, mano, empreite Não é ataque, cê tá que mano, aqui você dá falha Até porque mano, cê sabe, aqui tem a batalha Pois sabe, na rima você goia Não é ataque, nem cola, nessa é queda e é força Até porque mano, cê tá ligado Fazendo uma rima que eu vou te matando Porque parceiro, agora cê liga, cê tá falando Você falou, mano, não sabe a rima boa, cê não faz É custado de luz, aqui tá o último Jedi Mas nessa fita agora sabe que você é Zé Uma coisa cê sabe, eu vou daqui fumar o mix Minha rima não desanima, dá energia igual Guaravix Você quer falar de Guaravix, eu tô no tom Só que eu sou favela, né Guaravix, é Guaraton É uma medida que eu faço, você quer fazer isso Matem-me, diga que tá muito fácil Tá bom, cê tá ligado, hein, você é Zé Você, eu sou mais favela, é café com picolé Por isso agora cê já perdeu Na base mulher que agora se confunde Não, eu sou favela, assim, eu faço um improvisado Comprava picolé procurando qual hito me tremeado Você não tem de mano, isso é sensível Mano a rima que eu vou improvisando Até porque mano a rima, boa na improvisação Você dá redão, eu vou com baixo e arrastão Então, você vai descarregando Até porque parceiro no vídeo se desanima Você vai descarregando, se pode parceiro Porque eu tô pesado, meu mano, eu vou saltando por cima Então, cê sabe parceiro, cê pega essa Até porque parceiro, a rima boa, você é muito falho É a comparação, é pipa, só que você fala merda Então você que é o papagaio Só se prepara, manda que eu te quebro na batida É muito da hora ver essa parada Só que cê sabe agora que eu vou causar sua ferida Isso é Porto Seguro e eu não aturo com o Eunapolis Isso é a cultura unida Veio de Porto Seguro, só se prepara Que eu te mando pro inferno com uma passagem só de ida O que o cara vai me quebrar Só que você não aguentar nesse nível Como você quer vir me quebrar Hoje na batalha, a MV é flexível Você não entende, mano Até porque, mano, sabe que eu faço aqui o arco Vem de Porto Seguro Feitar um MC forte, só não Que eu feitei primeiro, foi um fraco Uou Eu vou matando esse MC, mano Sabe que na batalha é fraco Pois, mano, eu vou te feitar Pois agora comigo, sabe, eu te boto no buraco Pois, sabe, né, mano Agora eu vou aqui representando o R.A.P Você pode se chamar MC Zoy Mas você não é o olho que tudo vê Uou Pode crer que eu vou fazendo a rima Vou matando esse cara que é muito fraco O que é isso?